Música Fala galera, aqui me fala, mano, bem com o Zé que sempre trazendo mais um vídeo de arco no canal pra vocês, galera Ah, não vai cair, tamo caindo do céu de novo, mais uma vez, meu Deus do céu Pup, diretamente da nossa série Akka Redemption, galera Oxi Oxi Tem dois delhacks quase iguais aqui, velho Um é o Diablo Sai daí, maluco, sai daí, maluco Provavelmente, galera, esse daqui vai ser o último vídeo do Akka Redemption A gente vai pensar em o que a gente pode estar fazendo pra próxima série aí, pra vocês É bom vocês deixarem a sugestão aí pra gente Que o comentário que tiver mais like a gente vai ver e vai analisar se é viável fazer ou não a série, beleza? Um é o Diablo e o outro é o Kiganote O Dodor Rex boladão, bichadão Feio O Aquaman que o Dex fez, olha que doideiro o Aquaman, velho Aquaman é a manta voadora, tá morrendo de fome Kornak The Betrayer Betrayer Sei lá E aí, cara, beleza? Tudo tranquilo, rapaz? Tá achando que você é grande, rapaz? Você é grande mesmo Passa de baixo das pernas dele Beleza, galera? Hoje vai ser o vídeo lá que eu falei que eu ia mostrar Acho que são os únicos mais fortes que faltam pra mostrar Os outros, acho que vocês já viram Na outra série do Akka que a gente fez no canal É, vai ser as Broodemothers Divine Divine, Divone, sei lá É isso aí mesmo São as Broodemothers Então, vamos começar aqui com as Broodemothers Beleza, já volto, vou pegar o Cobando Beleza, voltamos, voltamos, voltei, voltei, voltamos Deixa eu aumentar essa FX aqui pra vocês ouvirem o barulho que ela faz Ó, se liga nessa FX, vamos ver como é que o bichão vai vir, galera Dun, 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 dun Eita, carai Ih, matou o pinteiro Acabou? Oxi, carna e crua, não sei o que lá Te matar, foi o que ela falou Eu acho que foi, cara Pô, não teve nem graça Elas tão com as falas muito pequenas Eu acho que eles teriam que ter colocado um Olha, essa daqui é bolada Eles tinham que ter colocado um Uma fala maior, cara Tipo, inteira Oxi Uma fala na qual elas acabam falando toda hora Não só Esse tempinhozinho aqui, galera Eu acho que poderiam ter feito isso Rapaz, assim, eu queria falar um negócio não, mas A gente tá com problemas Né? Sai fora Deixa eu tomar ela aqui Tá me atrapalhando, obrigado Beleza, shit walk Deixa eu voltar a música aqui, galera Senão vocês não vão escutar nada Beleza Miserra do mod tem direito de autorizar na bagaça? Aí não dá, eu não dou conta Como é que... Ah, bom, achei que eu não consegui... Não dá pra ver os status dela, cara Não dá pra ver os status dela, cara Não dá pra ver os status Daí eu fui dar uma porrada Ancou um pouquinho mais que mil Olha lá, tem Olha lá, tem Ó, tem Ó, peraí, deixa eu chegar mais perto Vou mostrar a teia mais de perto, ó Ó, prrrr, mil Olha, que dócil Quem vê Nem... Nem faz nada, né? Ó, vamos lá, mais uma vez Ó, tem Minha Uh, mil E o poison Vamos ver o poison Eita, o poison dele Não é poison não Toma porrada então Puf! Quatro milhão, véi Você é louco, cachoeira Caraca, peraí Não, na moral Deixa eu ver Esse foguinho dele ali, véi Dessa distância deve dar Prrrr Aí, mãe Aí não acerta Aí não vira Então, vamos ver quanto vai arrancar Oh my god Tá difícil aí, fera Agora vai Ah, não Precisa de mil aí, cara Ela quer ser muito gentil, cara Esse aqui, galera Provavelmente vai ser o dano dos bosses Que você vai enfrentar na arena Provavelmente vai dar entre Quatro a cinco milhões Isso Fácil Lembro que No Eita, peraí Que isso? Eita, merda Na funda não Olha, tem um Ranks Primal ali Vamos ver como é que a gente mata ele Eu lembro que no Arco Redemption No Arco Normal mesmo Como os Alives Ele Ela batia isso já Na gente Ou seja Vai ser mais ou menos a mesma coisa Esse aqui é como se fosse o Saved Só que eles deram uma remasterizada Nela Daí Deixa Oxe, o bicho calado dentro da água E tava morrendo afogado Deram uma remasterizada nela E deixaram ela Bem coloridinha Olha lá Com esses efeitos de aura Passando assim Igual loucona Assim Maloqueira Eu só queria Passar No Eita, preula Dessas árvores Vamos ver se ela é boa de escalar Eita, preula É uma aranha mesmo Vamos ver se ela morre então Imagina Ela grudar Quem tá aqui Tá bom Assustei agora Ela começou a subir Olha velho Ela sobe Nervosa Se ela tivesse a capacidade De dobrar Igual Na vida real mesmo Com articulação Eu acho que isso não é difícil Desenvolver não Mas Se tivesse Seria bacana Os bichos Esses aranhas Esses bichos assim Tipo Igual tapejara Sabe Que ele gruda assim Nesses cliff Olha lá Olha isso Olha isso Não era difícil Eles fazerem isso Cara Botar ela pra virar 90 graus Passando assim Ela subiria Tranquilo Que miséria Despedir a essa Queria chegar lá No vulcão Mas eu vou desistir Eu não vou não Vou matar o que tiver No caminho aqui mesmo Vamos A gente tá quase no deserto Vamos ir pra lá E a gente vê Como que vai ser Como é que você tá de vida Se você morrer rápido É porque tá fraco Se você morrer devagar É porque tem muito Só ir no lado Testar pra saber Não tem nenhum alfa A gente precisa do Na verdade O Dodo Rex É o que mais arranca Arrancou até do 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 Capiroto lá Que garote É que garote Não sei É o boss lá Sei que ele Destrondou ele A vida dele Arrancou metade Um deles morreram Até Olha Ela não toma dano De queda Galera eu acho Vamos ver Ela não toma dano De queda Ela meio que cai Meio que flutuando Colocar de dia Beleza Rapaz Rapaz Ali ó Tem um bichão ali Olha o Rexeira Olha o Rexeira Olha o Rexeira Vai tomar porradeira Toma Morreu Ignorante né Véi Esses bosses Esse aqui Também não dá Pra tomar Galera Esse aqui São bosses Não dá Pra fazer Ele normal Só de admin Mesmo Só pra estar Mostrando pra vocês Mais ou menos Poder Não consegui ver A vida Infelizmente Ela não mostra Você não consegue Apertar F Pra ver Que isso cara Que tá me travando Aqui Eita Chegamos Chegamos Vamos ver Vamos ver Olha só A Trump de gigante Aqui de macaco Quero ver Quero ver Quem vem pra treta Quem vem Quem vem Quem vem Quem vem mais Quem vem mais Tá capodinho em vocês Tá capodinho em vocês Tão me ignorando Como se eu não fosse nada Essas miseráveis Essa aqui tem um gigante Vem Vem pra treta Vem pra treta rapá Vem pra treta rapá Vem Toma aí ó Ai 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 Socorro Eu quero macaco Eu quero ver se o macaco Nica alguma coisa Aí beleza Olha lá O tamanho da take Fica neles Vem cá então Rampage Morreu tudo Matou tudo Cara Não perdemos vida Esses bichos não arrancam Tem que ser o Dodor Rex É o único que arranca Alguma coisinha Você tem que subir aqui Fiota Beleza Ih Não vai ter o Dodor Rex Isso aqui não Galera Tem a Centopé aqui Beleza Vamos fazer um testezinho Aqui rápido então Vamos ver o quanto Que é o máximo que ela bate 4300 4300 É isso mesmo 4.306.000 Vamos fazer a Essa aqui deve ser a Broken Né É Essa aqui é a Broken Vamos fazer a Divina Brute Moda Então Destroy My Target Beleza Vou pegar a Divina aqui E vamos ver como é que ela vai ser Aí voltou Capriola Ah Level 1000 Eu acho a Dourada mais da hora Vamos aí galera Que eu não ouvi o que eu queria ouvir Sai daqui Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Beleza Vamos dar a fuga Vamos dar a fuga Vamos dar a fuga Olha lá os bichão vindo Vamos dar a fuga Corre 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 Ai meu Deus do céu Beleza Aumenta o SFX Pra gente ouvir a vozinha dela E tua envy Vai te abençoar Eita Que vozinha fina é essa? Que vozinha fina foi essa? Maluco Eu vou te abençoar Nossa Eita, acho que a gente errou um pulo Vai, vai, vai Eu vou ser fechado aqui, véi Eu preciso de tamar, bicho Também, também Isso, isso, mata todo mundo aí agora Mata todo mundo Todo mundo, isso, mata todo mundo Toma aí, seus miseráveis, vem, mexe comigo agora Agora eu sou quem te sumonou, rapaz Tá maluco? Tá atirando? Que isso? O que ela tá fazendo? O que ela fez? Que doideira, mano Vamos ver a velocidade dela Vamos ver se a gente tem... Ah não, vamos ver quanto que ela arranca, na verdade Vamos ver se ela tem capacidade Eita, porra! Sete milhões e cem, véi Acho que é a mais forte Acho que é o boss mais forte, galera Olha, a lava tá tão perto A lava ficou bem diferente, cara, tá muito perto Mano, sete milhões Ixi, maria Tão perto, mas tão longe Tão perto, mas tão longe Mano, sete milhões, cara Quanto que o... Mano, a mantícula não arrancou isso Ou arrancou, ou é a mesma coisa Eu não sei, cara Eu sei que é muito Muito melhor As divinas São mais fortes que as broken Lá vem um otário, véi Olha Mas é um otário mesmo Olha lá Morreu Caiu afogado Tandago Tadinho, véi Até parece que não conhece, véi Ô, ilomegalodome batendo, mano Que loucura Tá malucão também Vamos lá, eu quero testar o Dodorrex, galera É o preço que você tem pra atravessar o lago Chegamos já Ai, 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 ai O que tá me atrasando aqui? Vambora Cadê o Dodorrex? Cadê o Dodorrex? Gente Não vem mexer o saco Deixa eu passar de boa aqui Fazendo nada pra... Ali o Dodorrex Sai, sai, sai Ai, meu Deus do céu Lá vem o Pelagorn Eu preciso sair daqui, gente Meu Deus Toma Nossa, uma porrada só, cara Faz o limpa Beleza Olha o Dodorrex, vamos ver Se ele realmente arranca muito Pra que sai daqui E aí, Dodorrex, beleza? Vamos ver se você é bolado mesmo Vai, vamos ver Quero ver Vou tacar isso aqui na tua cara Vou te matar na teinha Vou te matar na teinha Toma Teinha na tua orelha Parece que ela é imune a fogo Ao menos o Dodorrex tá muito gentil Não tá tacando nenhum fogo Realmente o Dodorrex tá tacando fogo não Se tiver tacando, não tá acertando Sai, 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 sai Ah, tem o dedo da lava É, cara É, cara, sim Eu não consigo ver os status dela Mas eu acho Que o Dodorrex não faz costas Toma Uma porrada na orelha O bicho cai igual uma merda Que isso Que absurdo, galera É, não sei, galera Eu acho que é o boss mais forte Oxe Você não consegue subir aqui Eu acho que é o boss mais forte, cara Sinceramente O que vocês acham? Eu não sei Olha, tem um monte de bicho aqui Vamos aqui, rapidão Só testá-los E aí, Dodorrex Ela não toma Ela não toma debuff De fogo nem de nada Deixa eu apertar pra vocês pra ver Ela não toma mesmo Que loucura, velho Não toma Aí é roubado pra caraca Vem cá Deixa eu matar vocês aqui Chega, chega, chega 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 Beleza Beleza Morre Que que tá aqui batendo A gente que não morre Ah, é os Raptors A gente não consegue bater neles, eu acho Ah, não consegue, hein O exemplo foi o Limpa Bom, galera Seguinte, nosso vídeo vai ficando por aqui Como eu disse aí pra vocês A gente não sabe Qual será que a gente vai colocar No lugar da Acredemption Aqui A gente fez ela O finalzinho dela resumido Porque Não tá dando tanto bem No canal E A gente já tinha feito um Aqua Redemption Há pouco tempo Acho que Um Aca Redemption Não Um Aca mesmo Normal O que teve A CA A gente tinha feito antes Se você já virou Boa parte dos bichos Só esses novos Masterizados aqui Que não Espero que tenham gostado Galerinhas Deixa nos comentários Sugestões de qual série você quer ver A gente tava pensando em trazer a Bionic Porém a Bionic Tá meio estranho Tá desde o dia 12 de dezembro Sem atualizar Eu acho Uma coisinha assim Tá um tempão bom Sem atualizar Mas Vai depender de vocês O que vocês decidirem A gente vai tá trazendo aí Porém a gente Precisa do apoio de vocês Beleza Então galera É assim Deixa nos comentários O que você quer ver Aí galera E é isso aí galera Valeu Falou E é nóis E é nóis